Fala galera, tudo bem com vocês? Quanto tempo eu não apareço por aqui né? Eu tô voltando da academia agora São dez e meia Na verdade são onze e meia Passei na casa de um amigo meu ali Eu bati um papo Pra quem não sabe Eu tô de monociclo Minha moto tá Minha moto tá Dando uma vitrificação Dando grau na pintura E me deu vontade de conversar um pouquinho com vocês aqui Tem muito tempo que eu não apareço Muito tempo mesmo É Tive alguns problemas Passei por algumas situações Isso aí fez eu desanimar de muita coisa Enfim Espero que não esteja fazendo muito barulho Que eu falei pra vocês Eu Loco começou a ventar agora Acho que eu vou Parece que tá com a seta queimada também Não dá seta Aqui é uma subida forte Então é isso Quem viu os últimos vídeos aí Viu que eu tinha um monociclo Teve aquele problema todo Aí eu tô com outro já Vida nova e Tudo novo Vou ultrapassar esse carro aqui na subida Pulei eu quebrar a mola Pô gente Aproveitar eu quero falar um pouquinho do Master Que é esse monociclo que eu tô com ele agora É um monociclo muito rápido Muito forte Ó, vou pular o quebrar a mola Uh Eu tô numa subida Tá, isso aqui é uma subida Ele anda muito Muito mesmo É muito rápido Muito forte É Ó, deu um barulhinho É até estável, tá No começo eu tive alguns Ubles Mas toda vez que você troca de máquina Isso aí é normal Tô de capacete Wistguard Não estou com joelheiro Nem com turveleiro Porque esse percurso todo aqui Eu já conheço Já tô acostumado E a hora que eu saí de casa Tava fazendo muito calor Muito calor mesmo Então eu não quis colocar Ah, eu acho que a imagem vai ficar um pouco escura Eu tô gravando a 60 quadros por segundo Porque ajuda na estabilização É, fica um pouco mais estável, né Mais fluido também Mas entra menos luz no sensor E a noite, né Então você já viu Vocês já viram É, mas concluindo pessoal É isso Deu vontade de conversar com vocês um pouquinho aqui Há muito tempo Eu não fazia isso É Eu acho que faltam uns 3 quilômetros Pra me chegar em casa Eu tô a 40 por hora Espero que o vento não esteja Muito forte Vou desviar aqui Vou pular esse quebrar a bola aí Ah, gente, é muito divertido Muito divertido É Não tenho muito o que dizer Só tô curtindo a máquina mesmo Vou passar perto de um bar agora Aqui, tem uma galera ali A galera fica doida Tá todo mundo curioso O cachorrinho já latiu ali Já veio querer vir correndo Tá ventando bastante agora Se o áudio não ficar muito ruim Eu posto pra vocês Agora se o áudio ficar muito ruim Aí eu não vou postar não 50 por hora Não vou correr muito não Porque Fiz panturrilha hoje Tô com as pernas doendo Então isso aí é fácil de dar ubo Agora é uma escuridão total Vocês podem ver O farol do Master Não é muito bom, tá? Não é bom Eu não gosto do farol dele Eu coloquei um farol extra Em cima Mas não tá ligado Eu não trouxe a bateria dele Aqui é um breu, viu gente? Ó Ó Tem nada aqui não Aqui é uma baixadinha Tem uma lagoa aqui Vem sinistro aqui Vou passar meio rápido Ó Querem dar ubo Agora é uma subida forte 54 por hora Na subida, ó Subida forte, ó Caiu pra 48 Bateria tá cheia Agora chegamos A civilização Ah E as pernas tá doendo Então Faltam uns 500 metros Uns 300 metros Pra chegar em casa É Só queria matar a saudade de vocês aí Quem me acompanha Tá tudo dando certo aqui Pra mim Agora Tá tudo dando certo Espero que continue assim Espero poder falar com vocês Em breve novamente Beleza? Um abraço pra todo mundo aí E até a próxima Valeu!